É você que eu amo, o você que eu chamo Por que você fez isso comigo? Vacilou, me abandonou Gotei me tirar desse castigo Por favor, você é minha inspiração Do jeito que você tá fazendo Tá machucando meu coração Partiu e deixou a saudade E com ela a solidão E quando eu ligo pra ela Na esperança de te encontrar Ela desliga o telefone E não deixa eu lhe falar É você que eu amo Por você que eu chamo É você que eu amo Por você que eu chamo Por que você fez isso comigo? Vacilou, me abandonou Vem me tirar desse castigo Por favor, você é minha inspiração O jeito que você tá fazendo Tá machucando meu coração Partiu e deixou a saudade E com ela a solidão E quando eu ligo pra ela E quando eu ligo pra ela Na esperança de te encontrar Ela desliga o telefone Ela desliga o telefone E não deixa eu lhe falar É você que eu chamo É você que eu amo É você que eu amo É você que eu chamo Laura tchau também fala de amor Sucesso!